E hoje vamos de uma receita clássica francesa, Berfi Bourguillon, um cozido de carne ao vinho maravilhoso. Então venha já aprender comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Bora começar nosso Berfi Bourguillon. É uma receita francesa que nada mais é do que um cozido de carne ao vinho da região da Borgonha. Aqui, gente, eu tenho 1,2 kg de patinho. Você pode fazer com músculo, você pode fazer com uma alcatra, você pode fazer com a carne da sua preferência. A tradicional mesmo é músculo, porque o cozimento é bem lento na panela de ferro ou até na panela de pressão. Mas aqui eu estou utilizando o patinho, que é uma carne mais magra. Primeiro a gente vai temperar com sal e pimenta do reino. Eu cortei em cubos, tá, gente? Cubos um pouquinho grandes. Pimenta do reino a gosto. Vou dar uma mexidinha aqui. Enquanto essa carne pega um pouquinho do tempero, eu já vou aquecer a minha panela com dois fios de azeite. Ou duas colheres de sopa. A panela tem que estar bem quente, a carne tem que estar em temperatura ambiente, tá? Porque a gente precisa selar toda ela. Aí você vai colocando aos poucos. Já está bem temperadinha aqui. A panela já aqueceu. Agora eu vou colocando aos poucos. A carne já está bem fritinha. Eu vou tirar ela aqui para reservar. Esse fundinho da panela frito, gente, é que vai dar todo o sabor para essa receita. Vou colocar aqui uma cebola média ou pequena, bem picadinha, para refogar. A própria cebola, quando vai refogando, vai soltando o fundinho e as laterais da panela. Onde a carne foi frita. A cebola já está murchinha aqui agora. Vou adicionar dois talos de salsão, bem picadinho. Mais uma cenoura cortada em cubos. Essa base de tempero aqui, gente, dá muito sabor a qualquer prato. Eu uso muito para fazer risoto, principalmente quando eu não tenho um caldo caseiro. Aí eu deixo refogar bem mesmo. Esses três ingredientes. Quando ele estiver bem murchinho, eu já vou adicionar o alho. Já refogou bem aqui, gente. Vou acrescentar aqui dois dentes de alho, bem amassado. Vou esperar esse alho perfumar. Já subiu o cheirinho do alho. Agora eu vou voltar com a carne. Olha que colorido lindo. Vou colocar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo para fritar junto com o fundinho dessa carne. É bem pouquinho mesmo, só para dar a consistência do molho final. Mas é importante que você frita nesse momento. Vou acrescentar aqui também duas colheres de sopa de extrato de tomate. E agora o ingrediente principal dessa carne. O vinho tinto seco, de preferência da região da Borgonha. Eu vou colocar aqui aproximadamente 400 ml, tá? Para dar ainda mais sabor a essa carne, eu vou adicionar aproximadamente 300 ml de caldo de frango caseiro. Pode ser caldo de carne, pode ser caldo de legumes também, tá? É o que eu tinha na geladeira. Vou dar uma mexidinha. E vou colocar uma trouxinha de tomilho, de salsinha e de louro para cozinhar junto com essa carne. Agora, gente, é cozinhar em fogo médio abaixo. Você pode deixar assim na panela mesmo, cozinhando por uma hora até uma hora e meia. Ou colocar na pressão por 40 minutos. O cozimento lento vai dar ainda mais sabor ao seu cozido. Mas fique aí de acordo com a sua preferência. Ou na pressão ou cozimento lento. De acompanhamento, gente, eu cozinhei aqui meio quilo de batata inglesa. Nós vamos fazer um purê. Só cozinhei com sal. Vou amassar aqui agora. É um acompanhamento clássico, mas a gente vai dar um gostinho mais sofisticado. Batata amassada. Vou ligar o fogo. Colocar duas colheres de sopa de manteiga. E 100 ml de creme de leite, para ficar bem cremoso. Agora é só esperar a manteiga derreter. E já deu o tempo da nossa carne. Prontinho aqui. Agora eu vou saltear uns cogumelos Paris na manteiga e com cebolinha. Eu gosto de picar assim em fatias. Ele fresco, gente, tem um sabor ainda mais especial. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga na minha frigideira. Manteiga já aqueceu. Já vou jogar aqui. Como a minha manteiga tem sal, gente, eu não vou precisar temperar, tá? Gente, um minutinho e meio, só para saltear mesmo. Para mim já é o suficiente. Vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha. E já vou desligar o fogo. A nossa carne aqui também já deu tempo. Vou retirar o nosso buquê de temperos. Para dar um toque final, gente, eu já estava me esquecendo. Vou finalizar aqui com cebolinha. E aí E aí Gente, já salva essa receita Porque ficou surreal de maravilhoso Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos E não deixe de vir aqui nos comentários E dizer o que você achou Eu já vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Olha só que delícia O purê Com esse caldinho e a carne E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?